Olá, meus amores! Vamos lá para mais um dia de aula. Hoje nossa aula será de geografia. E aí, estão preparados? Então, vamos procurar nosso local aí, né? Bem tranquilo, encontraram? E agora, pegar o nosso livro de geografia, o caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Bacana! Então, vocês irão abrir o livro de geografia na página 77. Abriram? Isso! Vocês irão ver essa página aqui, olha, lendo um mapa. Vamos lá acompanhar aqui na leitura e poder entender como nós iremos ler um mapa e conhecer também outros tipos de mapas. Estão preparados? Vamos lá! Veja o que o professor Nilo está dizendo. Os mapas têm elementos que nos ajudam a entender as informações que apresentam, como a distribuição da população e a área de um estado ou município. Você sabe quais são esses elementos? Eles estão presentes nesse mapa? Eles estão presentes, desculpa, nesse mapa. Ele perguntou se a gente sabe quais são esses elementos e que esses elementos estão presentes aí nesse mapa que ele está com a mãozinha apontando. E aí tem Estado da Bahia 2016, né? Aqui embaixo ele diz assim, com seus colegas, observe o mapa acima e responda a pergunta do professor Nilo. O que é que vocês estão vendo aqui nesse mapa? Nós vimos o que aqui? Nós vimos, olha, o título, né? Qual é o título? O Estado da Bahia 2016. Então, eu já sei sobre qual tipo de mapa, de qual lugar eu estou falando, né? Que é do Estado da Bahia. Depois aqui eu vi o quê? A Rosa dos Ventos, que vai me localizar, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, né? Isso, Centro-Oeste e assim por diante. Temos a escala, que está aqui também. Temos a legenda e fonte. Tudo isso nós estamos vendo aqui nesse mapa. E esses são os meus elementos. Então, a resposta, né? Da minha primeira questão, que esse professor Nilo me perguntou, foi isso. O que era que eu estou vendo aqui no mapa? O título, a rosa dos ventos, a legenda, a escala e a fonte. Não é isso, meus amores? Ótimo! Então, vamos para a página 78. Na página 78 tem assim. Vamos observar o mapa a seguir e verificar quais são as informações que cada elemento do mapa fornece. Ele tem essas partes, esses elementos e cada uma tem informações para nos fornecer. Então, vamos lá, prestar bastante atenção em cada informação que está aí. Vamos lá! Na primeira, quer dizer o quê? O título. O título desse é o quê? Divisão Política do Brasil. Em 2016, esse foi o mapa da Divisão Política. E o que é que o título veio me dizer? O título apresenta qual é o assunto tratado no mapa. Então, eu agora já sei que esse mapa é a Divisão Política do Brasil. E ele foi tirado em 2016. Ele foi feito em 2016, essa foto aqui. Depois, aqui do ladinho eu tenho o quê? A rosa dos ventos. O que será que ela vai me fornecer? Qual a informação? A orientação no mapa é representada pela rosa dos ventos. Símbolo que indica os pontos cardeais. Então, agora eu também já sei qual a informação que esse elemento, a rosa dos ventos, vem me fornecer. Não é isso? Depois, aqui embaixo, eu tenho Legenda. O que é que a legenda me diz? São essas partezinhas aqui, olha. Certo? O que é que ela me diz? Diz assim. A legenda informa o significado dos símbolos e das cores presentes no mapa. Então, de acordo com a legenda, eu vou saber quais são todas as cores, os símbolos e tudo que está aqui. Depois vem a escala. A escala indica a proporção existente entre as distâncias reais e as distâncias representadas no mapa. Olha aqui a escala, né? Ela me fornece essa informação. E por último, eu tenho a fonte, que é essa parte aqui. Que a fonte da pesquisa foi do Atlas Geográfico Escolar, 7ª edição, Rio de Janeiro, IBGE 2016. Que está na página 90. Aí, ele diz assim. A fonte apresenta a origem das informações contidas no mapa. De onde foi tirada essas informações? Certo, meus amores? Aí, na segunda questão, tem assim. Quais são os elementos que nos fornecem os dados sobre o mapa acima? Todos esses elementos aqui. O título, a rosa dos ventos, a legenda, a escala. E a fonte. Muito fácil, não é isso? E aí, vocês já colocaram? Ótimo. Agora, eu vou perguntar a vocês. Qual é o título desse mapa? Quem lembra quando eu estava aqui lendo, hein? Isso, Divisão Política do Brasil, 2016. Muito bom, né? E o quarto? Qual é o nome do elemento? Prestem bastante atenção. Que informa o significado dos símbolos e das cores presentes no mapa. Hum? Qual é? Isso, meus amores. A legenda. Parabéns para vocês. Ótimo. Agora, estão preparados para escutar mais um pouquinho na página 79? Vamos lá? Afinar aqui bastante os ouvidos para escutar e entender. Os diferentes tipos de mapas. Os mapas são representações de um espaço elaboradas em uma superfície plana e em tamanho menor do que real. Claro, nós não iríamos fazer um mapa do tamanho realmente que é. Então, é muito menor do que o real. Nos mapas, por meios de diferentes símbolos, são registradas diversas características da superfície do nosso planeta. Como a localização das cidades, os tipos de clima e de vegetação e etc. Os mapas recebem diferentes classificações, de acordo com o que representam. O mapa ao lado representa as principais formações vegetais do estado de Minas Gerais. Por representar aspectos naturais, esse tipo de mapa é chamado mapa físico. Por quê? Porque apresenta aspectos naturais. É aqui, ele está falando sobre as vegetações nativas do estado de Minas Gerais. Onde tem de verde a floresta tropical, de laranja o cerrado, de rosa pink a caatinga e de rosinha claro, campos. Certo? Então, esse mapa, ele é chamado de mapa físico. Vamos abaixo ver o outro. No outro, eu tenho a divisão política da região nordeste, olha, da nossa região. E tem assim, esse mapa representa divisões dos estados da região nordeste do Brasil. Por isso, é classificado como mapa político. Certo? Esse mapa aqui, como ele fala das regiões do estado do nordeste, ele é chamado de mapa político. Aí, aqui na quinta questão, ele diz assim, em que situações você já utilizou mapas? Conte aos colegas que informações esses mapas representavam. E aí, você já precisar em algum momento na vida de vocês utilizar algum mapa? Seja na sala de aula para resolver alguma atividade, ou até em alguma viagem com o papai e a mamãe? Então, caso você já tenha utilizado, comente com o seu colega no grupo, certo? Mas, podem ficar aí que vocês terão uma atividade maravilhosa. O pratique e aprendam. Vocês, né, pratique e aprendam. Vocês irão responder a página 80 e a página 81 em casa. Certo assim, meus amores? Depois que vocês tiverem respondido, irão colocar no grupo da escola de vocês e debater com a professora de vocês. Tá bom assim, meus amores? Então, nossa aula de hoje de geografia termina por aqui. Fiquem com Deus e até uma próxima aula. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.